Oi, eu sou a Aline Luz, pedagoga brincante e integrante do grupo Era Uma Vez do RMI. A Biblioteca de Educação de Nova Friburgo criou um canal de contação de histórias para os seus alunos passarem essa quarentena. E me convidaram para contar histórias. Eu vou estar lá com um monte de outros contadores de história. Então, lá vem história! E hoje, a história que eu vou contar para vocês é sobre um gato. Um gato xadrez. Mas, era outra vez um gato xadrez de autoria de Aline Luz.